Um hospital especializado em Covid-19 no Rio de Janeiro abriu há pouco tempo, mas já está lutado, numa altura em que o país enfrenta uma dura batalha contra a pandemia. Sábado de manhã, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São José, em Duque de Caxias, apenas se escutavam os monitores cardíacos. Dos 127 leitos na Unidade de Cuidados Intensivos, apenas dois estavam disponíveis, mas logo foram ocupados com pacientes afetados com Covid-19. A Unidade Hospitalar enfrenta um problema grave e que parece também afetar o país. A oferta de médico está muito ruim. Nós estamos procurando mais médicos para contratar aqui dentro desse hospital para completar ele 100%. Para os mais distraídos, o responsável pela saúde, no município de Duque de Caxias, deixa um aviso. Essa doença não veio para brincar. Quem está achando que é brincadeira vai perder a vida. Vai perder a vida. Então as pessoas têm que se prevenir. O Brasil já soma 15.600 mortes pela Covid-19 e tem mais de 233 mil casos confirmados. É a quarta nação com mais casos do mundo depois do Reino Unido, da Rússia e dos Estados Unidos.